Música Vire à direita na rua Alfredo Justino e depois vire à direita na rua Crispim Coimbra 16 de dezembro de 2019 Música Música Em 100 metros na rotatória, continue em frente e mantenha-se na avenida Felipto Miller Música Em 200 metros na rotatória, continue em frente e mantenha-se na avenida Felipto Miller Música 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 A CIDADE NO BRASIL Acho que é na outra Tá certo isso mesmo Isso sabe bem, né? Não, eu vou ter o quê? Vire à direita na rua Graça Aranha Boa, Gonçalves Dias Essa aqui 485 É aqui que mora A prima Alessandra A casa aqui Esquerda Siga na direção noroeste da rua Wilson de Carvalho Viana em direção à rua Casemiro de Abreu e depois...